No comando total, DJ Laércio Califórnia, fazendo a sequência Pedra da Cidade O comando é dele, Laércio Califórnia Seqüência especial do DJ 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 Laércio Califórnia É show! E o comando do DJ Laércio Califórnia O Homem do Estúdio Califórnia das Pedras O comando é dele, Laércio Califórnia Comandando a galera, Laércio Califórnia Tocando um show de pedras Seqüência especial do DJ Laércio Califórnia Seqüência especial do DJ Laércio Califórnia Seqüência especial do DJ Laércio Califórnia